O patrimônio público é nosso. Bora participar da cidade? Olá, meu nome é Rana Souza e eu sou estudante de Direito da UNB. E eu quero conversar com vocês sobre democracia. Para que todas e todas participem da cidade, a democracia é essencial. Quando pensamos o que significa democracia, a primeira coisa que vem em mente é a forma de governo onde o povo exerce o poder. Seja de maneira direta, através da possibilidade de expressar sua opinião na tomada de decisões, como em plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular. Mas também de forma indireta, com o direito de votar, de tempos em tempos e livremente, em seus representantes, que tomarão decisões em nome daqueles que o elegeram. Por exemplo, os deputados, vereadores, governadores, senadores e o presidente da república. Assim, o povo tem o poder de comunicar suas vontades e opiniões, como também de escolher quem fará isso por eles. Apesar de estarmos acostumados com a democracia no nosso dia a dia, graças ao Estado Democrático de Direito, garantido pela Constituição Federal de 1988, a democracia brasileira nem sempre foi respeitada e foi interrompida em alguns períodos históricos, como em ditaduras, eleições indiretas e cassações políticas. Por isso, o voto universal e a participação igual são muito importantes para o funcionamento da democracia, assim como a garantia de condições econômicas, sociais e culturais para o livre poder de escolha, que influenciam no futuro do país.